Olá, muito bom dia pra você que tá ligado na programação do SBT. Desenho acabou, mas agora começam as notícias que mexem com a nossa vida. Jornalismo responsável, mas do nosso jeito. Do seu jeito, do jeito do SBT. Distrito Federal chega ao segundo lugar do país em doses de vacina aplicadas. Fala, Tatu! Pois é, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. E pouco mais de 755 mil pessoas já encerraram o ciclo vacinal. Sobre essa corrida para vacina e principalmente pra vencer a pandemia, a gente atualiza todos os detalhes daqui a pouco. Malta! Pois é, mas entre os vacinados há casos intrigantes. Duas moradoras do DF denunciam. Elas viram o líquido da vacina escorrer sobre o braço logo após a seringa entrar no braço. Elas tiveram que brigar para conseguir outras doses. E mais, o Tribunal de Contas flagra indícios de superfaturamento milionário na construção do Hospital de Campanha de Ceilândia. Flamengo vence o Olímpia no Mané Garrincha e está na semifinal da Libertadores. E mesmo assim deu briga, viu? Polícia militar teve que usar spray de pimenta para conter confusão entre torcedores ali no estádio. Foi durante o intervalo da partida com o Olímpia. A polícia disse que foi só um princípio de tumulto. Hoje o nosso canal de televisão completa 40 anos de história. São quatro décadas de informação, emoção, diversão. Quatro décadas fazendo parte da sua história e da sua família. Para celebrar esse dia tão especial, a gente continua com a série de reportagens sobre o SBT. E vamos falar também da promoção para você ganhar os nossos brindes incríveis. Só para quem é SBT, você tem uma almofadinha, uma SBT linda, um livro, um caderno, tá chique demais. Ah! E não teria dia melhor para a gente noticiar que Silvio Santos venceu o coronavírus e já está livre da doença. Tudo isso no Jornal que já começou. Minha gente, hoje dia 19 de agosto, o SBT completa 40 anos. E nessa semana tão especial, né? A gente vem anunciando que a gente quer dar um brinde para você que também ama o SBT. Então, siga a gente no canal do Instagram. Vamos colocar aqui para você na tela. É arroba SBT Brasília. Porque daqui a pouquinho, logo que o jornal acabar, meio dia e 45, lá no Instagram a gente vai lançar um quiz. Um jogo de perguntas sobre o SBT. E os primeiros três participantes que acertarem todas as perguntas levam os nossos brindes que estão nessa cesta linda. Eu já mostrei, mas tem almofada, tem caderninho do SBT, aproveitando que as aulas estão voltando presenciais, né? Para você mostrar na escola. Tem um cartão assinado por mim. Tem post-it do SBT. E esse aqui que é o mais legal para você colocar no seu livro, na beiradinha do livro. Olha só como é que funciona. Você coloca aqui, prende para você ligar a luzinha e ele iluminar o livro para você ler à noite, ó. Muito legal, muito legal. Arroba SBT Brasília no Instagram. Daqui a pouquinho a gente lança o quiz. E quem acertar tudo primeiro, os três que acertarem tudo primeiro, vão levar os brindes aqui que a gente preparou no aniversário de quatro décadas da TV mais feliz do Brasil. Mas até lá a gente tem muita coisa para falar no noticiário. A gente começa falando de vacinação, claro. O Distrito Federal está avançando bastante no ranking das unidades da federação que estão mais adiantadas. Agora a gente é medalha de... E aí